Olá meus amigos do canal Nordeste e sua natureza, mais um dia para a gente verificar a câmera de trilha e ver as filmagens para fazer aquele belo vídeo para vocês, agradeço a todos, se você ainda não é inscrito se inscreva se você não conhece ainda Isaías em Ação na Selva, Aventura do Guerreiro e Cantor Aelio da Albuquerque deu uma passada lá que são canais de primeira qualidade, é isso aí pessoal vamos ver aqui né o que é que vai ter hoje no vídeo, vamos lá, valeu E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí